Hoje nossa entrevista com o colecionador, diagramador e escritor de contos de terror e vampiros, Adriano Siqueira. Somos vampiros. Entrevista. Como e quando surgiu seu interesse pelos vampiros? É, uma pergunta bem interessante. Eu comecei quando estava com um monte de histórias em quadrinhos nas bancas de jornal da década de 70. E isso me chamou a atenção, porque as histórias em quadrinhos eram bem estilo terror, uma coisa muito legal de você adquirir as revistas e começar a ver que existia muitas histórias de terror, chamava a atenção. Era uma coisa da época, uma coisa muito conhecida na época, história em quadrinhos. E eu, pela história em quadrinhos, eu conheci os filmes e os filmes foram me levando para os livros e aí as séries e tudo vai aglomerando, né? Então você vai gostando cada vez mais do tema e tal. Fale-nos um pouco sobre seu início como escritor e qual a maior dificuldade que você enfrentou? O início, né? O início é sempre complicado. É muito difícil você já chegar e falar assim, eu tenho conto, você lê. Não, não foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha um computador, tinha acabado de comprar um computador, entrei naquele sistema offline e comecei a mandar um monte de texto, o pessoal gostou bastante. E não eram textos meus os textos que eu digitava sobre vampiros, né? E o pessoal gostou muito, eles falaram, pô, legal. Eu comecei, através daquilo, criar minhas próprias histórias e eram pequenas histórias. Porque era na década de 90, a internet não funcionava direito. Nem tinha direito à internet. Aí eu fui mandando as pequenas histórias para o pessoal, que era o sistema de offline, e-mail, né? E eles foram gostando, eram contos pequenos, histórias pequenininhas. O pessoal foi gostando, eu fui adquirindo aí um cadastro de pessoas que gostavam. Nesse cadastro eu acabei escrevendo mais, comecei a incluí-los nos grupos, começaram a criar grupos lá. E ficou interessante, porque aí eu tinha realmente leitores, né? A maior dificuldade é estudar divulgação. Você tenta mostrar os contos para algumas pessoas e entra em grupos que são, que parecem ser legais, interessantes, mas acabam achando ruim. Eu, quando eu escrevia Vampiros, o pessoal não gostava muito de Vampiros. Eu achava que aquilo era uma energia negativa, que falar de Vampiros era negativo. E eles me excluíam do grupo. Aí era muito difícil você mostrar para o pessoal, poxa, isso aqui é só uma história, um conto. Não tem nada de mais. Como é seu processo de criação de personagens e contos? É, esse processo de personagens e contos é uma coisa muito simples para mim, porque quando eu já tenho o conto na história, na cabeça, para desenvolver o personagem é uma coisa que já vai durante o texto da história, né? Porque eu não costumo colocar características do personagem, tipo de roupa, cidade que ele mora. Eu não dou aquela ênfase de texto, né? De descrever o local. Raramente faço isso. Só que não é muito para livros mesmo. Mas para a internet eu escrevo mais tranquilo. Eu raramente uso a característica do personagem. Eu já vou escrevendo textos e o próprio leitor vai montando uma característica do personagem. Agora, como eu faço esses contos aí, é outra história. É uma coisa que você vai pensando primeiro na história toda, depois senta e deslancha tudo no computador, né? Ouvindo uma música. É o que eu costumo fazer. Qual a sua dica para novos escritores? Pois é. Esse negócio de... O que eu diria para um escritor que está começando. Eu acho que... O que eu diria para ele é para ele acreditar nos textos que ele escreve. Acreditar no trabalho que ele faz. E eu acho que uma pessoa que está confiante e já está determinada que ela quer lançar um livro, porque as histórias são boas e que merece ter um público, isso já é um grande passo. Agora, o que não pode é você ficar chateado por alguma crítica. Não, isso é um ponto positivo. Se alguém criticou você e tudo, significa que você está fazendo sucesso. Não tem como não fazer sucesso, receber uma crítica de algo que você não faz sucesso. Isso é positivo também. Foca no fato que você é escritor e que você tem que continuar escrevendo e você sabe que tem um público que gosta de você. Então, acredita nisso e bota para a frente. O que você acha dessas séries recentes envolvendo o tema vampiro? Esse negócio de séries antigas e séries novas, o que é legal, não é? Bom, depende do tipo, do estilo dos adolescentes e do pessoal que assiste hoje do que assiste antigamente. Eu me lembro que eu gostava muito da Buffy antigamente e tinha o Forever Night, que era a Maldição Eterna também, um seriado muito bom, e Kindred, também baseado no RPG Amazka. Qual o livro do gênero vampiro? Você gostaria de ver uma adaptação no universo das séries de TV? Então, para a série de TV, eu acharia interessante fazer uma adaptação do livro da Carmilla, do Sheridan Le Fanu. Eu acho muito interessante a história da Carmilla e ela deveria brilhar muito numa série de TV, não só ela, como todo aquele universo misterioso, gótico, que existe no livro. Seu personagem, Nicolai, pode ganhar uma série de TV? É, não só uma série de TV, né? Pode ser que vire um filme, depende muito do jeito que o pessoal quer a série do Nicolai. Mas é sim, é uma série de TV. Eu acho que a produção vai ser super genial, coisa brasileira mesmo, porque o mundo do Nicolai é bem no Brasil mesmo. É o vampiro que atende por celular. Ele fica querendo sangue e desespero das pessoas e fica aterrorizando elas pelo celular. É um personagem rico de informação, o pessoal gostou muito dele. Eu acho que para uma série de TV, ele funcionaria muito bem. Livros e filmes, pois é. Dos livros que eu gosto de ler e que eu indicaria, seria o Drácula do Bram Stoker mesmo, e o Vampiro Lestat, Vampiro Lestat e Danny Rice. Eu acho que os dois livros são muito bons. Dá para você ter uma ideia legal do que é ser vampiro, do que é os pensamentos, as ideias dos vampiros. Brasileiro, assim, nacional, eu indicaria Caori, Caori da Juliamun, e Os Noturnos da Flávia Muniz. São dois livros que eu indicaria para o público procurar. Já em filmes, eu gosto muito dos Dráculas do Christopher Lee, que eu acho bem interessante. Bem o começo mesmo, aquilo que a gente quer ver dos vampiros está ali. E o Drácula de 79, eu não sei se alguém já conhece, é um Drácula com um romance muito bom. E também um Drácula do, eu diria, um bom ator, seria do Bela Lugosi. Bela Lugosi é muito bom por ter a característica gótica, e esse é o que eu indico mais. Para finalizar, quais são seus projetos futuros? Bom, eu atualmente estou escrevendo muitas matérias, estou escrevendo contos também. É muito interessante dar uma passadinha lá no blog, que eu escrevo bastante, não é brincadeira não, tenho escrito para caramba. e é interessante, o meu blog é contosdevampirosdeterror.blogspot.com.br e é um ótimo blog de vampiros lá. Então, pode ter certeza que tem, acho que deve ter uns 200 contos ali, mais matéria, um monte de coisa. Outra coisa que é interessante também, é o que eu estou pensando em fazer no futuro. Não, no futuro é aquele negócio, eu faço palestra, gosto de fazer exposição, eu estou fazendo exposição, e quero lançar o livro do Neculai, que é o vampiro que ataca pelo celular. Se vocês não conhecem também, passa lá no blog, vocês vão conhecer, tem 70 histórias lá gratuitas. e eu queria agradecer, para finalizar aqui, queria agradecer todo o pessoal que está aí assistindo, muito obrigado a vocês, muito obrigado o pessoal do site aí que me convidou para dar entrevista, muito obrigado também, e fica o meu abraço aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintal